Em princípio, era-te verbum, verbalizar o canal de verbos, verbos inglês português. Escoltar, acompanhar. Estabelecer, fundar. Estimar, respeitar. Estimar, respeitar. Estimar, avaliar, calcular. Estimar, avaliar, calcular. Evacuar, esvaziar, desocupar. Evacuar, esvaziar, desocupar. Evadir, evitar, livrar-se de. Evadir, evitar, livrar-se de. Avaliar, interpretar. Avaliar, interpretar. Evaporar, sumir. Evaporar, sumir. Evaporar, sumir. To evict. Despejar, expulsar. To evict. Despejar, expulsar. To evict. Despejar, expulsar. Evoluir, desenvolver. To evolve. Evoluir, desenvolver. To exacerbate. Exacerbar, agravar. To exacerbate. Exacerbar, agravar. To exaggerate. Exagerar. Exaltar. 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 Ex Exasperar, irritar. Excavar, cavar. Excavar, cavar. Exceder, superar. Exceder, superar. Exceder, superar. Excluir. To accept. Excluir. To exchange. Trocar, permutar. To exchange. Trocar, permutar. Trocar, permutar. To excite. Animar, entusiasmar. To excite. Animar, entusiasmar. To exclaim. exclamar exclamar excluir To excomunicate, excomungar, anatemizar, excretar, perdoar, desculpar. To excomunicate, excomunicar, 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 excom Isentar, dispensar, exercer, exercitar, treinar, exaltar, 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 exaltar. Exaudir, esgotar. Expor, exibir. Expor, exibir. To exhilarate. Animar, emocionar, regozijar. To exhilarate. Exhortar, animar, estimular. Exhortar, animar, estimular. Exhortar, animar, estimular. Exhumar, desenterrar. Exhumar, desenterrar. Exhumar, desenterrar. Exilar, desterrar, expatriar. Existir, viver. Exonerar, demitir, dispensar. Exonerar, demitir, dispensar. Expandir, estender. Esperar, supor. Experar, supor. Experimentar. Explicar, esclarecer. Explicar, esclarecer. Ampliar, aumentar, prorrogar. Ampliar, aumentar, prorrogar. Encontrar, deparar-se com. Encontrar, deparar-se com. Encontrar, deparar-se com. Expatriar. 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 To expedite. Acelerar, agilizar. Expedir, expulsar. Expelar, expulsar. Expelir, expulsar. Expelar, expulsar. Usar, gastar, experimentar, fazer experimentos ou experiência. To expire, expirar, vencer. To explode, explodir, estourar. To exploit, abusar, explorar. To exploit, abusar, explorar. To explore, explorar, descobrir. To export, exportar. To export, exportar. To expose. Mostrar, exprimir, manifestar. To expose. Mostrar, exprimir, manifestar. To expropriate, expropriar, desapropriar. To expropriate, expropriar, desapropriar. To extenuate. extenuar, enfraquecer, atenuar exterminar, aniquilar extinguir extinguir extirpar, arrancar pela raiz exaltar, louvar exaltar, louvar extort 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 extrair, remover, arrancar extrair, remover, arrancar extraditar extraditar to exude Irradiar, exudar, transpirar. Exultar, alegrar, regozijar.